Chegou o momento de conferir algumas dicas para você que quer estar por dentro dos eventos do setor agro ou mesmo aprender mais sobre uma área específica. Vamos lá! Nessa segunda-feira, amanhã, tem o Fórum Técnico de Boas Práticas na Colheita da Cultura do Feijão. Começa às 6h45 da tarde lá na REAC, a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, que fica no bairro Pacaembu. O evento está sendo promovido pela REAC, pelo CREA e também pelo ADAPAR, IDR Paraná e o Governo do Estado, além do Tecpar também. Além disso, a gente quer fazer um lembrete. Hoje tem o evento que a gente falou na semana passada, a 4ª FICEST, a Festa da Integração Cultural e Esportiva de Santa Tereza. Olha só! Já começou 7h da manhã e vai até as 6h da tarde, com apresentações culturais, barracas de alimentação, plantios de árvores e orquídeas, futebol, vôlei e também a pesca que não pode faltar. E agora, para você que se interessa pela criação de bovinos, temos um curso para sugerir. É a especialização em bovinos de corte e leite, que tem como objetivo otimizar a eficiência biológica e econômica da atividade pecuária, colaborando com o desenvolvimento sustentável das propriedades rurais. Olha só! Tem início em fevereiro essa especialização, com duração de um ano e meio. Para mais informações, você pode ligar no 453321-3964, na pós-graduação do Centro Universitário FAG. Chegou o momento de conferirmos o que foi destaque nas redes sociais do Agrofag. A gente começa com esse registro maravilhoso da dona Filomena e seu dia a dia no campo. Pensa só! Que maravilhoso esse momento, não é, professor? Fogão a lenha, polenta na chapa... Saudades da minha terra! A dona Filomena enviou o vídeo dela lá no nosso WhatsApp. Quem quiser também pode enviar, né, professor? Só para relembrar para o pessoal, é 453321-3970. Mande lá sua mensagem para a gente também, contando mais sobre o seu dia a dia. Vamos continuar, então. Esse é um registro feito lá na Fazenda Escola, com a equipe da Pioneer, que passou muito conhecimento, compartilhou muitas ideias e trocas de ideias com vocês, né, professor? Excelente. Foi um dia de campo particular, muito bom, muito bom. Com certeza. Esse é o André, que é da empresa Pioneer, e demonstrou um pouco dos seus conhecimentos sobre milho e soja e a produtividade. Muito bacana. Muito bom. Esse é um registro realizado lá na Colônia Esperança, em que o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná estava dando um curso em parceria com o Senar, sobre regulagem de pulverizadores. A gente recebeu esse registro do João, que é do IDR, muito bacana também, que foi até a comunidade. Esse é um dos aviários lá do Morelato, que participou com a gente na entrevista lá na cidade de Palotina. 35 mil aves em um dos aviários, professor. Maravilha. E esse é o registro da nossa equipe, que foi até a Lactobom lá em Toledo, e aproveitou para registrar com toca, com jaleco, tiveram que colocar para fazer a gravação. E esse é um registro lá da Fazenda Escola, com o cultivo de tomates na estufa. Está muito bonito. Quem conheceu a Fazenda Escola sabe o quão grande é essa estufa, e é tão bonito de ver como a produção está fluindo super bem. E esse é um registro lá da Fazenda Escola está fluindo super bem. E esse é um registro lá da Fazenda Escola está fluindo super bem. E esse é um registro lá da Fazenda Escola está fluindo super bem.